Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem-vindos, pessoal, como vocês podem ver aí gente, o Nordeste hoje foi banhado por uma chuva boa pessoal, principalmente o Rio Grande do Norte, vários municípios, choveu hoje gente, hoje 5 de novembro de 2023, acompanha o vídeo pessoal. É ralo meu filho, para apagar a poeira, é a primeira, aqui no centro, tá vendo aí, ó, certo, não estava precisando meu filho, vixi mais. Chuvinha boa aqui em São José do Ceridó, 5 de novembro de 2023, às 17h55. Chuva boa menino, 6 e 15 da tarde, aí Zé do Brejo, a chuva é boa, hein Zé? Ô chuva abençoado, 6 e 15 da tarde, São José do Ceridó, ó, o meio da rua aqui virou um rio, hein? Ruva grossa. Ô chuva boa, beza te deu, o meio da rua aqui tá igual um rio. Foi domingo, domingo, dia 5, domingo, dia 5, chuva muito boa, graças a Deus. Chuvinha de ramar os matos. Chuva boa, são José do Ceridó. É água, papai. E aqui é a luz da... É água aí. A boeira de Zizi tá acabando de encher, viu? Tá chegando em cima, a boeira, ó. Olha aí, meu, é água, viu? A boeirinha tá terminando de dar conta, não. Olha aí, menino. A boeira aí tá... A boeira aí tá... Obrigado.